Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de uma coisinha diferente de uma compra que eu fiz no ebay que foi a compra desse cachecol aqui, gente. Eu acho ele lindo, essa estampa dele é maravilhosa, ele é um floral assim. Eu simplesmente me apaixonei por ele quando eu vi ele e eu falei eu tenho que comprar, ele é bem comprido e dá pra usar ele de diversas formas, como eu moro aqui em Curitiba que é muito frio, então eu sempre tô com ele, gente. É muito legal, ó. Dá pra usar ele de várias formas, eu sempre tô com ele, quem me conhece sabe que, tipo, ele é um dos que eu mais uso, eu tenho vários cachecos, mas esse é um dos que eu mais uso, porque ele é comprido e ele é lindo, essa estampa dele eu acho maravilhosa. Então, gente, é esse, ó, o que eu comprei, a minha última compra foi no ebay, vou deixar todas as informações que eu tinha aqui no box de informações, mas o que eu tenho pra dizer dele é que ele tem um tecido muito leve, gente, é um tecido assim que é incrível, assim, eu tenho um pouco de rinite alérgica, então eu não posso usar esse tipo de cachecol de lãs, coisa muito assim que me dá, ataca a minha rinite, eu fico com o nariz escorrendo, esse daqui não, ele é bem fininho, ele não esquenta tanto, assim, tipo, não for aquela coisa quente, dá pra dar duas voltas e ele fica bem também maleável, você não fica com o pescoço duro, tem alguns, né, que às vezes são muito ruins pra você ficar assim, então, esse aqui eu uso no meu dia a dia, é super legal, ele tinha na cor, nessa cor aqui, quando eu comprei, vermelho, e tinha na cor preta, se não me engano, ou cinza, não me lembro ao certo, vou deixar as informações aqui, mas era preto, é breve, vermelho ou cinza, eu preferi vermelho, que eu achei que ele tem mais vida, é mais, né, uma cor assim, mais alegre, e eu gosto muito de vermelho também, então, por isso que eu escolhi o vermelho, é, ele, essa compra aqui foi, é, fret free também, chegou rápido, bem rápido, algumas compras que eu faço no IB chegam mais rápido, não sei porquê, que outras, é, essa aqui chegou bem rápido, foi uma compra bem legal, e, o tecido dele é uma delícia, ele não tem cheiro, gente, também, que é o grande problema de muitas compras que a gente faz, principalmente de roupa, tecido, essas coisas assim, ele chegou sem cheiro nenhum, não tinha nem cheiro forte, nem cheiro fraco, normal de roupa, assim, né, não tinha cheiro, tava bem embalado, é, veio, eu já comecei a usar logo na hora que ele chegou, ele é incrível, gente, eu realmente recomendo pra vocês que gostam ou moram em terras mais felizes, que ele é muito lindo, deixa eu ver se eu consigo, ó, ele é enorme, gente, ó, ele é muito grande, ó, então, dá pra você fazer diversas formas no pescoço, não só como agora, dá pra usar também ele aberto, assim, solto, nas costas, né, assim, que fica um efeito maravilhoso, porque a estampa dele é divina, o meu já está meio puxadinho, o fio, gente, não é por causa da coisa da Renata, porque é ótimo, é porque o meu cachorro, ele passou a pata aqui, e no dia que eu tava usando ele, e puxou o fio, que foi, na verdade, eu fiquei morrendo de dó, porque eu adoro esse, esse cachecol, gosto de usar ele sim. Então, acho que é isso, gente, espero que vocês estejam gostando dos vídeos, se vocês estiverem gostando, por favor, comentem, dê um joinha, inscreva-se no canal pra continuar acompanhando todos os vídeos que eu tô fazendo semanalmente, e a dica de vocês serão muito bem-vindos, eu já recebi algumas, e eu tô analisando, e assim que possível, todas as dicas que eu puder, tá, que vocês estejam sugerindo, se eu tiver, né, feito, ou se não, talvez até tentar fazer uma experiência, pra poder compartilhar com vocês, gente, espero que vocês estejam gostando, por hoje é isso, eu digo que tô gostando bastante de dividir, compartilhar com vocês todas as minhas experiências, e é isso, por hoje, se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários, que eu terei o prazer de responder pra todos vocês, tá bom? Beijinho, tchau!